O resultado da balança comercial do agronegócio brasileiro entre janeiro e dezembro de 2014 foi positivo, um saldo de mais de 80 bilhões de dólares. Só no mês de dezembro, o Brasil exportou mais de 6 bilhões e 700 mil dólares, um aumento de quase 6% em relação ao mesmo mês de 2013. De acordo com a Secretaria de Relações Internacionais, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os produtos de origem vegetal foram os que mais contribuíram para o crescimento, representando mais de 71% das exportações.